Era um dia normal. Eu estava a ir para a escola numa forma normal. Até que... Ah, eu vi o ESP e Rito da S.A.M.A.S.L.I.N. Eu fugi. Eu cheguei à escola a chorar sangue possuída pelo demônio. Todo mundo começou me zoando. Na aula eu tentava esquecer, mas o ESP e Rito não saíam da minha mente. Depois da aula eu fui à casa de banho. Mas do nada, eu desmaiei possuída pelo demônio.